Pescadores da região avistaram um corpo boiando no Rio Grande, próximo à Ponte Velha, na divisa de Minas com São Paulo. A mulher ainda não identificada estava com uma blusa cobrindo a cabeça e várias chaves nas mãos. Uma equipe dos bombeiros ajudou a retirar o corpo da água para que fosse encaminhado ao IML de Beraba. O pessoal da polícia passou para a gente que não tem nenhuma solicitação de desaparecimento, nenhuma queixa de crime. Então até agora a gente não tem dado nenhum desse afogamento, qual foi a causa dele.